jeans saindo apenas 3 por 100 reais é isso mesmo aqui pra vocês então bora lá conferir porque hoje tem muita novidade em moda jeans aquela peça coringa e não pode faltar nosso guarda-roupa vamos comigo olha só gente shortinho jeans saindo apenas 3 por 100 reais olha só a variedade tem no pretinho básico né no jeans mais clarinho tem no jeans mais escuro também pra quem gosta e tem no branquinho também gente uma grande variedade em shortinho jeans é com certeza eu já vou levar o meu e é claro pretinho também não pode faltar você tem que levar o quadro também por 135 que ainda fica super baratinho né gente mais um por 35 3 por 100 só aqui no promobras então corre pra cá já vem agora tiro seu aqui você também vai encontrar uma grande variedade gente de plus size também e esse modelinho aqui ele é todo trabalhado nos extras olha só que perfeição esse modelo ele é mais compridinho tá para quem prefere ele tá saindo por apenas 60 reais e tem esse modelinho aqui também tamanhos menores mais basiquinho modelinho moon né fazendo muito sucesso super em alta agora né na alta tendência agora do verão então você não pode ficar de fora dessa aqui você também vai encontrar os modelinhos né bordadinho mini saia tem a mini saia cargo ainda disponível aqui na loja todo trabalhado nos extras também né com as lavagens totalmente diferenciadas e espera aí que esse modelinho de franjinha é tendência agora em 2024 você não pode deixar de garantir o seu porque tá fazendo muito sucesso é isso mesmo gente então corre para cá já vem agradecer que vocês vão encontrar uma grande variedade de jeans e tem muitos modelinhos ainda de shortinho aqui pra vocês mini saia olha só a variedade e o preço varia tá entre 35 50 40 reais de 60 mais o jeans é de alta qualidade aqui para vocês naquele de um fininho não gente é de alta qualidade é isso mesmo aqui você também vai encontrar ó calça jeans esse modelinho aqui pantalona e olha só que que coisa mais linda ela veste super bem ela tem um caimento maravilhoso e aquele jeans mais grossinho vocês entendem né olha só vocês vão encontrar aqui ó os modelinhos de 70 reais esse daqui é um modelinho diferenciado que tem essas pintas aqui ó de elástico perfeito é um modelinho um tem essa daqui também que já não tem um elástico mas olha só o detalhe dessa calça ela tem botãozinho todo encapado ela tem esse detalhe em um botão encapado também que ajusta na cintura fica perfeito modelinho cargo também né que tá fazendo muito sucesso os modelinhos bordadinhos e olha só que arraso saindo por apenas 70 reais e para vocês que adora aquele brilho olha só que tem também as calças toda trabalhando nos estradas esse modelinho aqui é mais delicado não é muito brilho mas ela tem uns detalhes tá vendo olha só que perfeito saindo também por 70 reais aqui para vocês tem o modelinho da calça jogger na cargo olha só essa tem o punho né e também o bolsinho aqui na lateral fica perfeita tem bolso também tá por apenas 80 reais aqui para vocês e tem a cargo tradicional também que ela é larguinha nas pernas né com bolso também saindo por 80 reais tá e claro para você que prefere gente modelinho destrói demais rasgadinho né olha só modelinho mais despojada que você também encontra e essa lavagem também é maravilhosa saindo por 70 reais é isso mesmo que vocês vão encontrar uma grande variedade olha só tem mais opções de jeans aqui para vocês para vocês preferirem aquele jeans mais mais skinny mais tradicional que você também encontra e olha só esse modelinho que arraso ela tem esse detalhe no pé aqui ó que é uma fenda olha só que graça gente veste super bem modelinho com elastano tá e olha só o detalhe desse botãozinho aqui e atrás ela tem esse recorte de coração que aumenta pelo menos aí uns 10 centímetros no bumbum hein veste super bem vocês vão se apaixonar vocês vão criar com a variedade de jeans que tem aqui para vocês olha só tem um modelinho pantalona mais tradicional saindo por 70 reais né olha só mais opções aqui em calça com os strass e as flores também que não pode faltar que você encontra por 70 reais e olha só esse modelinho aqui ela é diferenciada ela tem esse recorte no joelho tá e tem um modelinho também que ela é desfiadinha na barra olha só que peça maravilhosa gente saindo por 70 reais aqui para vocês e também tem outras cores aqui na calça cargo né de 80 reais sabe a gente tem que sucesso tem aqui o modelinho mais tradicional também em outras cores saindo por 70 reais tá olha só uma grande variedade de calças tem no plus size também né tem que ter para vocês todas vocês ficarem na moda e olha só esse modelo tá saindo por 80 reais no plus size né pretinho básico que não pode faltar jamais combina com tudo e jeans né gente jeans vocês já sabem aqui vocês também vão encontrar uma grande variedade de jaquetas já tá tendo disponível aqui na loja tá bom então pra você que já tá procurando agora que vai entrar o outono né e tudo mais muito bem aqui vocês vão encontrar de alta qualidade olha só esse modelinho maravilhoso tem jardineira também e olha só essa peça aqui toda no jeans como ela veste bem como ela se ajusta no corpo saindo por apenas 90 reais tá ela tem toda esse trabalhado aqui ó no botãozinho encapado ela tem esse modelinho aqui valoriza demais né essa parte do busto fica perfeito e a alça dela é um pouco mais grossinha tem também esse modelinho aqui gente olha só de colete colete né um colete max tem como você usar como vestido também olha só uma pecinha embaixo coloca uma meia fina vai arrasar no look né olha só gente mais opções de jaqueta croppedzinho no jeans né aquele look ao jeans que é perfeito e também a mini saia esse modelinho aqui ó quem conhece sabe quem já usou essa daqui um dia vai saber que a moda tá voltando de novo né gente ela tá saindo aqui por apenas 60 reais e tudo isso você só encontra aqui na promobragem que vocês têm que vir garantir conferir de pertinho tem muito mais tá olha só eu falei pra vocês que vocês encontram de tudo encontra de tudo mesmo tem os modelinhos de calças de skinny né os modelinhos tradicionais numa grande variação de preço tá de 75 né de 65 tem calça branca também né pra você que é da área da saúde tá procurando tem ela tanto skinny quanto ela pantalona de 65 de 70 tá calça skinny preta também aqui você também encontra por apenas 65 reais as skinny 60 olha só gente é uma grande variedade de modelos aqui pra vocês tá shortinhos também de 60 reais esse modelinho bordadinho aqui olha só que lindo esse aqui gente ó olha só que graça não fala sério tá lindo demais né e se você gostou desse modelinho aqui eu já quero que você comente aí se você gostou tá comenta aí se você gostou e claro melhor de tudo gente a loja fica aqui né na rua do gasômetro aqui na promobragem da unidade do gasômetro número 960 eu tô falando aqui da julia moda jeans com muita variedade em jeans pra vocês eles fazem views pra todo o brasil então já corre pra cá já entre em contato diretamente com o lojista já vem garantir o seu jeans pra vocês arrasarem né que não pode faltar então já comentar aí já deixa seu like compartilha com todo mundo porque dica boa é dica compartilhada e até a próxima beijão hein e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto